Bom dia pessoal A nós aqui outra vez Nós vamos estar no metrô agora Em Nova York Nós vamos pra onde? 33 anos Eu já vou fazer o tempo Então, vamos lá Nós vamos lá 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 Tá dando certo aí, Giovanni? Então vá. Tô com um monte de cartãozinho, ó. Ixi, você não sabe qual é o Varnes agora. Você misturou? Vamos usando, até acabar. Obrigado. Dá mão, pai, Gi. Tá indo aí, Gi, Gi, foi o almoço, foi pesado. Quer falar alguma coisa aí pra câmera? E aí, Giovanni, tem alguma coisa de falar aí pra câmera, não? Sim. Quer? Tchau. Cuidado, não vai pra lá. Pra cá, filha. Quem é que tá fazendo esse show aí? É isso aí, pessoal. É uma filmagenzinha aí, ó. Metrô em Nova York, como é que é? Da hora, gostei. É que nem a Fabi falou, São Paulo parece que é melhor. Tem algumas coisas aqui que em São Paulo é melhor. Então vamos continuar filmando. Vou esperar o metrô chegar pros seus vídeos. Tchau, 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 tchau. Hoje ele demorou, hein? Né, Giovanni? Ó o legal lá do outro lado, o lado verde. Olha ele vindo aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O outro tá vindo também, que eu tô ouvindo O outro tá vindo também O outro tá vindo O outro tá vindo também Será que ele tá vindo? Demorou Pessoal, vou fazer uma pausa aqui Quando ele estiver vindo eu ligo de novo, tá bom? Até mais